Meu Deus, cadê o bebê-aranha? Filho, filho, onde você tá? Olha ali, meu, a Arlequina tá pendando lá pra baixo E lá embaixo tá cheio de chace aumentando serra elétrica Sim, papai, tem até um tchá-tchá-tchá-eles lá, o que ele tá fazendo? Ei, cabeça de serra elétrica, olha o que eu tenho pra você, olha, olha, olha Uh, que nojo, papai Bebe-aranha, olha aqui, esse é pra você, hein, ó Ih, papai, te chamou de cocô, peitorreiro Papai, não vai fazer nada, não Que nojo Bebê, ó Eu não vou fazer nada, porque eu não posso fazer nada com ela E também, eu não tenho medo de você Essa é a que eu também não posso fazer Isso Toma, papai, ela é imdefável, ela é imdefável, papai Ela é imdefável Toma Papai Meu Deus do céu Meu Deus do céu Esse bicho foi aqui, toma Toma, meu povo Pega ele na pontuada, filho Pega ele na pontuada, papai Toma 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 Toma, seu salatrário Toma Esse é o Homem-Aranha Apenas respeitar o Homem-Brasileiro Muito bom Papai, vamos fazer uma corrida Flora Vencemos O Homem-Aranha Você é um grande herói Papai Tu vai beijar essa peidona aí? Eu não vou beijar essa mulher Ela tava peidando Que nojo Eu não estava peidando Eu jamais faria isso Agora olha só Vamos ver Vamos vir aqui Ó A gente vai apostar uma super corrida, filho Quem vencer fica de férias Férias, papai Vamos apostar É um racha Exatamente Então vamos lá Três Dois Dois Peraí Ele tá com o dolo Ele é Eu aposto no Homem-Aranha É ele que vai ganhar Você não aposta nada Tem que apontar no bebê Ó Ei Calma aí Três Ei Opa Um Dois Um Um E Eu te amo Vai, 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 vai Você não escondei Batindo sorte Meu Deus Eu pensei no escorpião O vidro do carro quebrou Eu te amo Eu pensei no escorpião E o rei já te rascou sem aparecer E te mostrou a cobra É da porra Olha a porra Olha a porra Eu vou vencer a corrida Você não gosta, filho Aqui ó Credo, papai Olha o meu carro Deslizando com o sabonete Caraca, filho Você tá voando, filho O que você tá voando É o poder do escorpião Gamer Você não vai me passar Você não vai me passar Você não vai me passar Ai, não Homem-Aranha Ah, não Me caputou Não, não Chega daqui Toma Sentindo aqui Depois de mim você parou Yes Toma essa triste Eu não fiz Cala a boca, criança Não quebra vai Não tô chorando Não Não Até o homem invisível Eu digo uma coisa Eu digo uma coisa Mais do que a internet Muito mais que a Juliette A roda foi inventada Pelo homem da caverna Então Vamos todo mundo se ferrar Porque esse McQueen vai de rolo também O McQueen O caminhão que era pra carregar O McQueen Sai daí, tiozão Obrigado Sai daí, tiozão Outra trap Volta Volta Acelera Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem Toma cuidado Começa a dançar Se nós que tu cai Meu amor Eu não vou tentar dançar Que verdade Eu não alcanço mais Caraca Eu tive uma super ideia A gente pode colocar Um monte de tensalmen Perto Ali Junto com a minha carreta E a gente pode jogar Todas eles lá pra baixo Do céu Caraca Homem-Aranha Que daí Incrível Sim, amor A gente pode encher Essa parada aqui atrás Cheio de tensalmen Cheio Ai, meu Deus Cuidado Deixa eu te dar um beijinho Uhul Eu tô vendo Olha o carro, bicho Olha o carro, bicho Eu sou O Homem-Aranha E eu vou pegar Essa carreta do papai Ahul Ahul Tchau Não, não é carreta Não, vou ter que pegar a carreta Me dá caralho Me dá caralho Me empresta o carro Me é invisível Eu vou restirar Essa carreta de tensalmen Papai Ah Yeah Droga Me empresta o carro Alguém Pelo amor de Deus Tchau Me empresta Me empresta Obrigado senhorzinho Você é muito gente boa Tá Valeu, valeu Se segura Se segura Se segura Olha só O caminhão está cheio de tensalmen, papai Uhul Eu tô ligado, filho Eu tô percebendo essa parada Papai Ah O papai tá caindo, papai Sobe no caminhão, papai Toma, tensalmen Não, papai Para de derrubar os tensals Nossa, filho E como é que você é um super-herói É super-hero Se segura Uuuu Papai, eles estão caindo, papai Será que vai sobrar algum? Vai Tem vários aqui, filho Só um que caiu, ó Cuidado que você vai Sigma Ele falou Sigma, papai Sai da frente Nossa, filho Que aventura época Eu consigo em baixo Eu estou dançando Eu estou dançando Porque eles vão querer ser meus amigos E não vai ficar Olha o papai caindo Dá um papai caindo Não sei o que você está dançando, amor Bota no VivaVoz aí Viva Uhuuu Caralho Ei Vem junto 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 Nossa senhora Chegamos aqui Chegamos aqui Chegamos Como que nós vamos campanhar? Filho, filho, filho Chega aqui, filho Olha só Tem um... Sua mãe gosta de comer muito povo E também gosta de comer muito Ovo de páscoa artesanal feito em casa com forma de plástico Ou seja Eu fiz uma boiacotatice pra ela O boicotei 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 Olha lá O boicotei O boicotei Joguei Vamos acabar com as minhas camisas serrelétricas Toma Uhuuu Não tem problema, papai Filho, eu vou te falar a verdade mesmo Isso aqui tá uma bosta Eu tô com preguiça, filho Eu não tô conseguindo Eu vou derrubar você Eu vou derrubar você Não, não, não Eu fiquei maluco Rapagalo Aqui é o pau 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 E voar ela pro Tito Ahhhh Ahahahahaha Que isso, papai Tá cheio de suporo Eu nunca Show de suporão Nunca Eu vou deixar Tuparões Que eu vou deixar Tuparões Porque eu sou Spyder O chefe da cidade O amigo Da Vizin Lança Uhuuu Conseguimos mais uma IP Mega Vitória da Família do Spiders! Vamos com o Vepoque! Feliz Pai com o pessoal, Deus abençoe! Se inscreva no canal e se inscreva no canal e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos.